Glaucos Atlânticos é um nome chique para algo tão simples quanto uma lesma do mar, mas não demorará muito para você perceber que há algo especial nessa lesma do mar. Ela quase parece mítica. Elas são comumente chamadas de dragão azul e combinam bem com esse nome. Essas belas lesmas de 3 centímetros de comprimento têm uma coloração azul marcante com listras azuis escuras em suas cabeças e cor cinza prateada no lado dorsal. Eles também têm corpos afilados planos e seis apêndices que se ramificam. Isso faz com que as lesmas pareçam absolutamente fascinantes na água, pois são pelágicas. Isso significa que eles flutuam de cabeça para baixo e usam a tensão superficial da água para se manterem em pé. As correntes oceânicas e o vento os carregam, o que significa que eles basicamente não precisam fazer nenhum esforço. Por mais graciosos e elegantes que pareçam, você não gostaria de tocar em uma dessas lesmas do mar. Eles comem outras criaturas pelágicas.